Em um estaleiro do tamanho de um campo de pouso grande, um exército de engenheiros está construindo um navio como nenhum outro. Esse é o trabalho mais exigente de todos. Mais extenso que quatro campos de futebol e capaz de transportar mais de 18 mil contêineres, é o maior navio de carga do mundo. O Triple I Eles podem parar no meio da noite. Levou apenas 38 semanas para construir e testar este monstro. Os borrifos, o vento, é assim que a temporada das monções é no Oceano Índico. Agora ele irá zarpar. Esta é a história exclusiva dos homens e mulheres que correm para entregar o maior navio do mundo. O maior navio do mundo. Viagem inaugural. Okpo, Coreia do Sul. Depois de mais de um milhão de horas de trabalho, o primeiro navio da nova série de porta-contêineres da Mask Line finalmente está pronto. Um colosso marítimo, fabricado com aço suficiente para construir oito torres Eiffel. Movido por motores capazes de abastecer uma cidade pequena. E com espaço de carga suficiente para encher 150 piscinas olímpicas. Este primeiro navio é a combinação de mais de um ano de trabalho duro do inspetor Peter Belthelsen e do gerente da obra Soren Arnberg. O primeiro é sempre o pior parto, digamos assim, porque é um navio novo, é um produto novo que nunca foi construído. Então estou orgulhoso porque finalmente terminamos e há tempo. A construção pode ter terminado, mas agora surge um desafio ainda mais intimidante. A viagem inaugural do Triple I. Depois de deixar o estaleiro em Okpo, ele irá atracar no maior porto da Coreia do Sul, Busan, onde será carregado. O navio então embarcará em uma jornada épica de 20 mil quilômetros. Buscando e entregando contêineres dos megaportos mais movimentados da Ásia. Atravessando o Oceano Índico, ele então seguirá para o canal de Suez para chegar a seu destino, o porto de Rotterdam, depois de 34 dias no mar. O novo capitão do Triple I é Yes Minertz. Ele tem mais de 20 anos de experiência e superou dezenas de outros candidatos para comandar o primeiro Triple I em sua viagem inaugural. Eu não cresci muito desde que me tornei capitão. Às vezes isso é um problema para alguns dos meus colegas, mas ainda cabe. Hoje, Yes e sua tripulação vão embarcar no recém-batizado Maersk-McKinney-Moller, pela primeira vez. Com o capitão no leme, está tudo pronto para soltarem as amarras. Capitão, estamos prontos para te passar o controle dos motores. Agora estamos sozinhos e estamos a cargo dos controles. E é uma sensação boa. Eu não vejo a hora. Ele tem 400 metros de comprimento e quase 60 de largura. Então, é um navio grande. O tamanho é bem impressionante. E a Aroslav pode soltar o rebocador da frente. Soltando o rebocador da frente. Está bem. É uma sensação de alívio. Ele está azarpando agora. Quer dizer que fizemos nosso trabalho. No passadiço do navio, a tripulação se familiariza com seu novo lar. Pauli Gregor Hentzi, da ilha de Faro, é o primeiro oficial do navio e é o número dois no comando. Nós passamos algum tempo juntos, algumas semanas, antes de deixar o estaleiro. E formamos um time muito bom, eu acho. Tudo parece calmo e fácil, mas só porque ele já fez um monte de coisas. E é por isso que é muito bom tê-lo a bordo quando usar parcos. Abaixo do convés, o engenheiro-chefe Per Schillen-Nielsen comanda a sala das máquinas. Eu sei que eles são bons engenheiros, sei do que são capazes. Eles são treinados e estou confiante de que vamos conseguir. Vai dar tudo certo. Os oficiais mais experientes do navio, Yes, Per e Pauli, devem garantir que a viagem transcorra sem contratempos. Dirigir um navio tão grande, repleto de cargas que valem centenas de milhões de dólares em meio a mares tempestuosos e áreas com piratas, não será uma tarefa fácil. O primeiro desafio se apresenta logo no primeiro dia de viagem. Segundo dia, porto de Busan. Busan, o maior porto da Coreia do Sul. Aqui, o Triple I deve embarcar a primeira remessa de contêineres. Seis enormes guindastes do cais e são as caixas de aço a bordo, repletas de computadores, roupas, carros e alimentos. Se todos os porta-contêineres deixassem de navegar, as prateleiras ficariam vazias em muitas lojas, supermercados, lojas de móveis, em todo lugar. A posição de cada contêiner é mapeada com antecedência para proteger seu conteúdo durante a viagem. É igual aquele jogo, Tetris, pode-se dizer. Nós priorizamos as cargas frágeis e os produtos perigosos têm que ser armazenados nas posições corretas. Então temos que separá-los no converse. É fundamental que a tripulação trave cada contêiner em seu lugar. A carga é a parte mais importante do navio. Temos que garantir que os contêineres sejam bem fechados antes de zarpar. Dessa forma, eles não se soltam da amarração porque nós usamos o travamento que os mantém na posição. Para dar uma ideia de como esse cone de travamento funciona, você puxa o pino e o prende aqui. E dá para ver que se você tiver um contêiner em cima dele, ele não vai se mexer. Vamos subir. Temos mais umas amarrações aqui, então vamos checá-las também. Ah, sim. Estou mais do que satisfeito. Está tudo certo. Os caras fizeram um bom trabalho aqui. Com a primeira carga empilhada, o navio deixa o porto. Próxima parada, China. Terceiro dia, Mar do Leste da China. No terceiro dia de viagem inaugural para Roterdã, o maior navio do mundo, o Triple Y, se aproxima de Xangai. Xangai é a maior cidade da China e a usina econômica que abastece seu espetacular crescimento. Xangai, o porto de Yangshan, é o maior terminal de contêineres do mundo hoje. Há alguns anos, não tinha nada ali. A tripulação precisa atracar no novo terminal de Yangshan. Ele foi construído em uma ilha com atracadouros mais fundos para acomodar navios de grande porte, como o Triple Y. Gong Xin Yang é o diretor do porto. Os guindastes de cais de Yangshan estão entre os mais altos do mundo. Essa será a primeira vez em que seus limites serão testados. Issando contêineres a 49 metros de altura, até o topo das pilhas do Triple Y, está o operador de guindastes, Yong Yang. Um movimento em falso e um dos contêineres pode despincar. Para manter o nivelamento enquanto o casco é carregado com contêineres, o navio conta com 30 tanques de lastro especiais. Quando o navio está vazio, eles bombeiam até 60 milhões de litros de água do mar nos tanques para manter o navio estável. Quando ele é carregado e o equilíbrio do navio muda, a tripulação libera gradualmente a água para manter o Triple Y nivelado. Estamos carregando os contêineres só de um lado para alguns portos da Europa, porque eles ainda não têm guindastes que operam em toda a extensão do navio. E isso exige que a gente empilhe a carga de um lado só. É o desafio agora. E Aroslav cuida das checagens finais, enquanto os guindastes I são os últimos contêineres a bordo. Vamos assinar os papéis para nos liberarem e estamos prontos para zarpar. Sob o manto da noite, o Triple Y deixa o porto. Nas próximas duas semanas, o Triple Y vai atracar em alguns dos portos mais movimentados da Ásia. Depois de Xangai, vem Yantian. E o porto de Tanjung Pelepas, na Malásia. Só quando estiver totalmente carregado, é que ele atravessará o Oceano Índico em direção à Europa. Oitavo dia. O Estreito de Taiwan. Oitavo dia. Com mais de 10 mil contêineres a bordo, o Triple Y agora avança a todo vapor através do Estreito de Taiwan. Dois motores de 40 mil cavalos-vapor movimentam os hélices que fazem o navio avançar pelo oceano. O trabalho do engenheiro-chefe, Per Schilling-Nielsen, é garantir seu funcionamento adequado. É muito quente na sala das máquinas, mas você tem que se acostumar. Isso porque temos dois motores principais. Eles são bem grandes. Não são os maiores do mundo, mas são grandes. Apesar de seu tamanho descomunal, os dois motores gênios fazem do Triple Y o navio mais econômico do mundo. Eles são equipados com um sistema de recuperação de calor. Quer dizer que nós geramos energia com os gases do escape dos motores principais. Isso economiza muita energia, muito combustível e muitas emissões de CO2. Sim, grande o oceano a uma velocidade de 20 nós. Qualquer coisa que esteja no caminho desse navio o faz por sua própria conta e risco. Tem um monte de barcos de pesca aqui, mas eles se movem sempre muito rápido. Tem um recolhendo a rede bem na frente do navio agora. Os pescadores tentam a sorte nas águas calmas da manhã. Para o capitão Meinerts e a equipe do passadiço, desviar desses barcos minúsculos é um desafio diário. Às vezes eles ficam parados, mas de repente começam a se mover quando estamos chegando e temos muito pouco tempo para reagir. Eles têm uma superstição antiga. Se quiserem pegar bastante peixe, eles têm que cruzar a proa de um navio grande. Assim eles cortam a má sorte com a nossa popa. Você tem que falar chinês ou não vai arrancar nenhuma palavra deles. E eu não falo nada de chinês. Sem se comunicar com os pescadores, a tripulação não tem escolha, além de manobrar o gigantesco navio entre os barcos. Os barcos começaram a pipocar. Apareceram um, dois, três, quatro, cinco. Eu até perdi a conta. Pelo menos não é um trabalho chato, é interessante. Assim eu posso virar o leme um pouquinho. Enquanto isso, no Convés, o marinheiro Thorben Andersen também tem uma tarefa delicada. Verificar se as cargas mais perecíveis do Triple I estão suportando calor escaldante. Sujeitos aos climas mais quentes do planeta, muitos dos contêineres do Triple I suportam temperaturas que chegam a 50 graus Celsius. Por isso, as cargas mais frágeis são transportadas em unidades especialmente refrigeradas, conhecidas como contêineres frigoríficos. A temperatura dentro de um desses pode chegar a 60 graus negativos. Esses contêineres frigoríficos têm a temperatura controlada. Eles armazenam produtos químicos, hortaliças, alimentos. É a carga mais valiosa a bordo. Se eu não estiver ligado, a carga vai estragar e a bronca vai ser muito feia. Mas manter os frigoríficos refrigerados exige vigilância constante. Temos aqui dentro carne de carneiro. Devia estar com a menos 1,7, mas o produto está com a menos 1,5. Então, tudo bem. O carneiro vai estar bom para o churrasco de domingo. Com mais de 600 contêineres frigoríficos a bordo, as checagens diárias de Torben podem levar mais de 4 horas. Se eu encontrar um contêiner com defeito, eu tenho que consertar. Eu já vi muitos consertos desses e acho que dou conta de quase todos. Um programa de aventura extrema apavorante. Depois de percorrer mais de mil quilômetros através do mar do sul da China, o Tripui se aproxima de sua próxima parada, Yangtian, onde Es nota que é um bom sinal para o restante da viagem. Vai vir uma chuvarada e isso é um sinal de muita sorte. Mas teremos mais sorte porque apareceu um arco-íris. Olha ali, tem dois. Tem dois arco-íris agora. Navio grande chegando ao porto de Antian, hã? É. Além do arco-íris, é Yangtian agora. Vai saber o que tem dentro daquele contêiner. Com outra montanha de contêineres carregados a bordo, a suposta sorte da tripulação será colocada à prova. Localizado entre a Indonésia e Singapura, o Estreito de Singapura é um dos corredores marítimos mais movimentados do mundo. Todos os dias, mais de 200 navios atravessam essa estreita passagem de 100 quilômetros de extensão. Manobrar o Tripui no meio desse trânsito durante a noite será um verdadeiro teste para as habilidades de Yes. Tudo muda muito rápido. Nas primeiras horas, nada acontece. Em 10, 15 minutos, vai e vira um caos. A gente ouve o radar apitando o tempo todo. Parece que tem três navios menores entrando na faixa errada. O espaço é muito estreito, então... nós temos que passar com o maior cuidado. E não é uma coisa muito fácil. Como podem ver, ele está bem perto. Se houver uma mudança súbita de direção, Yes terá pouco tempo para reagir. Vamos ligar para eles, porque não temos muito espaço para manobrar. A tripulação tenta se comunicar com o navio para saber quais são suas intenções. Eles não responderam pelo rádio, e agora a gente depende do avistamento. Sem conseguir falar com seu capitão, Yes precisa adivinhar seu próximo movimento. Ele precisa seguir a mesma faixa da gente, porque estamos em águas rasas. Ele tem que virar a este bordo, senão ele vai encalhar. Então eu vou esperar ele começar a virar. Momentos depois, o Orebe Avor vira para a direita. Permitindo que o Triple E chegue a Tanjung Pélepas. Mas durante o atracamento, os alarmes soam abaixo do convés. Espera só mais um pouco. Espera só até a água sair. A pressão de transportar mais de 100 mil toneladas de carga através do oceano está comprometendo um dos motores do Triple E. O segundo engenheiro, Christian Andersen, vê uma rachadura na junta que liga o motor a seu sistema de refrigeração. Temos um vazamento em uma junta embaixo do sistema de refrigeração da água e vai ficar uma situação muito ruim se ela estourar, porque vamos perder água de resfriamento. Temos que desligar os motores principais. Eles podem parar no meio da noite. Como o motor corre o risco de quebrar, Christian e sua equipe tentam consertar a junta com defeito. Sem peças sobressalentes a bordo, eles precisam improvisar. Estamos tentando descobrir como fazer um conserto de emergência hoje sem nem ter as peças sobressalentes certas. Drenando a água do sistema de refrigeração do motor, Christian pretende aproveitar a junta do motor auxiliar do navio. O que vamos fazer é colocar um em cada lado e vamos colocar dois nos outros. A gente precisa reduzir as vibrações de certa forma. É como montar legos. Essa é a melhor parte. Sai de perto! Primeiro, eles removem a junta danificada. Pronto, pegamos. Dá para ver a rachadura aqui. Todo o resíduo do tratamento de água resfriada se acumulou. Mas a peça do motor auxiliar pode servir? Obrigado. Pode me passar as ferramentas, por favor? Pode deixar aí. É isso aí, tá pronto. Já podemos ir. Ficou muito bom. Bem melhor do que eu imaginava. Com 15 mil quilômetros de oceano entre o navio e seu destino, Christian torce para que seu conserto improvisado aguente a viagem. No programa de aventura... 16º dia, porto de Tanjung, Pelepas. Na Malásia, o maior navio do mundo, o Triple E, recolheu o último lote de contêineres e está pronto para atravessar o Oceano Índico com destino a Roterdã. Seu capitão, Yes Minertz, agora precisa manobrar este gigante em uma das rotas marítimas mais congestionadas do mundo, o Estreito de Málaga. Separando a ilha de Sumatra da Malásia continental, a hidrovia é dividida em duas faixas para reduzir a chance de colisão. Estamos a 100 metros do cais na proa e a 150 na popa. Então, estamos girando no lugar certo. Tem sempre muito trânsito nessas faixas. Eu tenho que achar um ponto para sair. Quem orienta Yes é o Centro de Controle de Tráfego de Tanjung, Pelepas. Marsk, McKinney, Moller, controle de Pelepas falando. Responda, por favor. Aqui é o Marsk, McKinney, Moller, Oscar, Whisky, Índia, Zulu 2, saindo de Tanjung, Pelepas. Sem dúvida, é um trecho estressante. Às vezes, pode ser caótico. Temos que manter o controle. Isso é fundamental. Estamos entrando na faixa agora. Eles estão vindo. Bum, bum, bum. Os navios, eles... Mais de 200 navios atravessam essas passagens diariamente. Para garantir a fluência do trânsito, cada navio é equipado com um sistema de identificação automático, ou AIS. Quando o Triple E entra na hidrovia, ele transmite um sinal de rádio exclusivo. Uma série de estações posicionadas ao longo do canal captam o sinal e o retransmitem às autoridades portuárias. Eles conseguem monitorar os movimentos de cada navio que atravessa o estreito, fornecendo aos capitães, como AIS, informações cruciais sobre a rota e a velocidade dos navios à sua volta. Se não tivéssemos todos esses sistemas, a gente teria que voltar e usar o bom e velho mapa náutico. Agora só leva uns minutos. Quando a gente terminasse de mapear todos os navios, a colisão já teria acontecido. Seria um verdadeiro desastre. Nós achamos um ponto para entrar na faixa. E agora o que eu estou tentando fazer é entrar entre esse navio e esse aqui. Nós vimos uns navios tanques e granelheiros e eles costumam ser bem lentos. O sistema a bordo do Triple E permite que AIS tenha uma visão clara dos navios que estão à frente, ajudando-o a entrar na via expressa que leva ao Oceano Índico. Com o próximo porto de destino a 17 dias de distância, a tripulação agora pode relaxar. No cinema do navio, é noite de filmes. Bom, os rapazes estão indo para o cinema para ver um filme. Só está faltando uma pipoquinha. O Triple E tem várias opções para ajudar a tripulação a relaxar. O primeiro oficial, Pauli, se exercita na academia do navio. Para mim é muito bom ficar em forma. Me dá mais energia para enfrentar o dia. Na privacidade da cabine do capitão, IES fala rapidamente com sua esposa na Dinamarca. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Todo sábado, a gente come bife com batata frita e sorvete. A comida é a coisa mais importante aqui. E a gente não vê a hora de comer as refeições a bordo. É feito com filé mignon e com molho de pimenta. O cheiro dessa pimenta preta recém-triturada é muito bom. Cozinhar três refeições por dia, sete dias por semana para 24 tripulantes famintos é uma tarefa pesada para Gil Quinicô, o chefe do navio. Não tem dia de folga na cozinha. Faça chuva ou faça sol, é sempre trabalho, trabalho e trabalho. Por isso, a rotina de Gil sempre começa ao nascer do dia. Eu começo de manhã bem cedo. Das cinco e meia até as sete da noite. É muito tempo, né? Um programa de aventura estranha. 19º dia. Oceano Índico. Todo verão, quando a massa continental indiana se aquece, ela faz com que uma enorme camada de ar quente se forme sobre o subcontinente. O ar quente faz com que os ventos úmidos do oceano provoquem chuvas torrenciais. Esses ventos úmidos, a monção do sudoeste, formam ondas de até nove metros de altura. Os borrifos, o vento, reduzem a visibilidade. É assim que é a temporada de monções no Oceano Índico. O vento está soprando na direção sudoeste. E a força está em nove, mas no geral não costuma passar de oito. Vamos checar a parte de baixo da amarração agora. Temos que ver se os containers estão bem presos. A gente não quer ter surpresas e perder as cargas durante o mau tempo. A gente tem que ver se as travas estão no lugar, porque elas evitam que os tensores se soltem. Então elas têm que ficar bem apertadas. Como essa aqui, ela está bem apertada. Ela está bem firme. Tantos containers quanto o navio levam uma surra em tempestades como essa. É como se o navio estivesse vivo. Tudo está se movendo aqui dentro. Mas se tudo fosse rígido, os containers se quebrariam, as amarrações se romperiam. Então tudo aqui dentro é extremamente flexível. Esse é um tipo especial de aço, que é totalmente diferente do aço que costuma ser usado na construção civil e outras coisas. É flexível. Por isso que suporta tanta pressão. O casco do navio é feito de um aço maleável, que se adapta ao movimento das ondas. Mas ele pode ser flexível demais. Então, em cada lateral do navio, o casco conta com uma peça de reforço chamada caixa de torção. Feita de um aço mais denso, ela forma uma estrutura ultra-resistente. O que impede que o navio sofra uma deformação grande demais, mesmo nos mares mais tempestuosos. Temos que respeitar a Mãe Natureza, porque ela ainda é a força mais poderosa que existe. Quando você olha para isso, você percebe que é um homenzinho em um grande oceano azul. E o oceano faz só o que ele quer. E nós temos que obedecer o oceano. VIGÉSIMO TERCEIRO DIA Depois de deixar a munção para trás, IES reúne a tripulação no passadiço para dar instruções especiais. Essa é uma área de alto risco. Do extremo sul da Índia, até chegar ao canal de Suez, fica uma área de alto risco. O IEEE está entrando no Golfo de Adem, uma região de ataques de piratas que vem da costa da Somália. E EES certifica de que todos estejam em alerta máximo. Durante o trabalho diário a bordo, nós temos que manter o navio inteiro trancado. Se soubermos que outro navio vai atacar, nós repassamos essa informação à polícia na região. Em 2008, o pior ano da história em ataques piratas, mais de 500 marinheiros foram sequestrados e foram sequestrados nessas águas. A pirataria é uma coisa que nós levamos muito a sério. Já houve muitos incidentes e... É claro que não queremos passar por nada disso, então tomamos muito cuidado quando entramos nessas áreas. A primeira linha de defesa é cobrir as vigias e disfarçar as luzes do navio. Bom, eu vou colocar essas trampas nos vidros para não deixar nenhuma luz passar por eles. Esse é o meu trabalho, quando começa a anoitecer. Eu não posso deixar nenhuma luz passar pelas vigias. O plano B, coletes à prova de balas. Eles ficam sempre à mão nas áreas de pirataria. Eles são bons o bastante para nos proteger. E se tudo mais falhar, a fragata holandesa HNLMS Van Speyk, parte da Força-Tarefa da OTAN, está a postos para ajudar a repelir qualquer ataque. Mersk McKinney Moller, aqui é o comandante do Foxtrot 828. Bem-vindos ao Golfo de Aden. Até o momento, tudo parece calmo. Nenhum relato de pirataria. Câmbio. Foxtrot 828, entendido. Câmbio. Obrigado e é uma ótima notícia. Desde 2009, barcos de patrulha parecidos com navios de guerra como este ajudaram a reduzir drasticamente o número de ataques. A nossa orientação é manter as medidas preventivas, antivirataria, atualizadas e a postos. Sempre fiquem atentos e vigilantes. Câmbio. Sim, nós entendemos muito bem. Nós vamos ficar bem atentos. Muito obrigado por seu trabalho e por sua presença aqui. Isso deixa toda a tripulação do nosso navio muito mais tranquila. O Triple I deixa o Golfo de Aden em segurança. Mas, à frente, está mais um obstáculo. O Canal de Suez. Num programa de aventura... 27º dia, Golfo de Suez. O maior navio do mundo. O Maersk McKinney-Moller está no 27º dia de sua viagem inaugural da Coreia do Sul para Rotterdam. Agora, no Mar Vermelho, o Capitão Meinertz e sua tripulação estão prestes a entrar em uma maravilha da engenharia do século XIX. O Canal de Suez. Aberto em 1869, o Canal de Suez tem quase 200 quilômetros de extensão e atravessa o deserto egípcio. É um atalho entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo e evita que a tripulação do Triple I seja obrigada a contornar a África. É um dia agitado. Como eu vou explicar? Eu não sei. Às vezes é caótico. O Canal permite que as empresas de navegação do mundo economizem milhares de dólares em combustível. Mas usá-lo tem um preço. Eu não sei qual é o valor exato para esse navio, mas é cerca de 800 mil dólares por uma passagem. O Triple I aguarda no Golfo de Suez até receber autorização para entrar no canal. Podemos subir a âncora. Levantando a âncora. Ele tem a maior âncora de todos os navios comerciais, pesando 31 toneladas. Nós começamos a içá-la agora. Quando ela estiver totalmente recolhida, nós entramos no canal de Suez. Ao amanhecer, o Triple I encabeça um comboio de 27 navios que vão atravessar o canal. Isso é bom. Somos os primeiros. Deve ser porque é a nossa primeira vez aqui. Quer dizer que somos os primeiros a sair. Para concentrar a maior quantidade de carga possível a bordo, as pilhas de contêineres do Triple I têm quase 25 metros de altura. Um vento transversal forte é a última coisa que eles precisam. É como se fosse uma vela bem grande. E quando a gente calcula o momento das forças que agem sobre ele, pode ser bem intenso. Nós corremos riscos aqui. É claro que existe o risco de sermos empurrados para uma das margens. Correntes de maré também podem desviar o navio de seu curso. Para impedir que ele aderme sobre a margem do canal, um capitão experiente que conhece bem essas águas se junta ao capitão Meinertz no passadiço. Às vezes a corrente é muito forte. Costuma ser de quatro nós. Mas agora está em um nó e meio. Não está tão forte. Nós tínhamos uns três nós de contracorrente quando entramos no canal. Então é preciso tomar cuidado, especialmente nas curvas. Temos que colocar o navio bem no meio do canal. Então eu fico de olho no indicador de nível. Está tudo bem agora. Estamos exatamente no meio. O Triple I leva nove horas para atravessar o canal. E entrar no Mediterrâneo. Acabamos de sair do canal de Suez e agora vamos para Rotterdam. E quanto mais perto da Europa, mais perto de casa. Então não vejo a hora de chegar. Ao longo dos próximos seis dias, o Triple I e sua tripulação se aproximarão de seu destino. Navegando pelo Mediterrâneo, ao longo do Canal da Mancha e finalmente chegando ao porto mais movimentado da Europa, Rotterdam. Trigésimo quarto dia, Rotterdam. Estamos chegando a Rotterdam agora. O fim da viagem do Extremo Oriente. Esse rebocador está nos dando as boas-vindas e tem um monte de visitantes e espectadores nas margens. Para comemorar a chegada deste navio recordista, os funcionários do porto preparam uma recepção especial. Hoje é um grande dia. É a primeira chegada a um porto europeu depois de uma viagem bem longa. Dá para ver a multidão, as pessoas. É um momento especial para todo mundo. Ao lado dos espectadores maravilhados na praia, está o visionário projetista do navio, Trolls Posbork. Ele dedicou mais de 3 mil horas de trabalho a criar este navio. É um momento incrível, porque o que a gente imaginou agora ganhou vida em tamanho natural. Não é mais um modelo, agora é de verdade. O navio faz uma curva final de 180 graus. É claro que este é um momento muito emocionante, porque nós trabalhamos neste navio por mais de 3 anos. Eu estou um pouco intimidado e me sinto pequeno, porque o navio é tão grande, é mesmo enorme. Finalmente, o descarregamento pode começar. Esse é o fim de uma longa viagem para a tripulação e o navio. Todo mundo está ansioso para ir para casa, ver a família, filhos e esposa, e também relaxar um pouco. E eles merecem, pois trabalharam muito. Trabalhar com essa equipe foi um prazer. Eles são de alto nível o tempo todo. Nós trabalhamos em equipe, e com o trabalho em equipe, o sucesso é garantido. Há apenas 42 semanas, o maior navio do mundo era só uma série de planos na prancheta de um projetista. Foi preciso uma equipe de mil homens e mulheres para construir este navio, que irá revolucionar a marinha mercante. E em pouco tempo, ele terá a companhia de uma frota de 19 navios irmãos. Daqui a três meses, vou refazer a viagem. É a minha vida. É uma história sem fim. Versão Brasileira Vox Mundi Vox Mundi Vox Mundi Vox Mundi Vox Mundi Vox Mundi